Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui da prova de 2014 da Aprendizes Marinheiros. Analise o trecho de música a seguir. A água que nasce na fonte serena do mundo... Então tá aqui o trecho aqui da música. Vamos lá. Assinale a opção que indica as três etapas do ciclo d'água que estão representadas no trecho de música acima. Então olha só. Quais são os trechos relacionados com as etapas do ciclo d'água? O que a gente vai ter? Água que o sol evapora. Então a gente tem esse trecho aqui. Água que o sol evapora. Que já fica de cara que a gente vai ter o que? O processo de evaporação. Então a gente já pode eliminar a letra B. A gente pode eliminar a letra E, né? Porque começa com condensação e precipitação. Aí para o céu vai embora virar nuvens. Virar nuvens é o processo de condensação, tá gente? Então a evaporação é o processo de mudança de líquido para o gasoso. Aí quando a água está no estado gasoso, ela vai para a atmosfera. E lá ela encontra com uma superfície fria que vai fazer com que a água volte para o estado líquido. Que é aqui quando ele diz que é nuvem de algodão, né? Então a gente vai ter condensação. Então a gente vai ficar... Ó, a gente elimina a letra C que trabalha... Não, a letra C não. A gente não vai eliminar nenhuma. Ah não, desculpa. A gente vai eliminar a letra D. Que trabalha com precipitação. Então a letra D a gente eliminou. Estamos entre a letra A e a letra C. O que vai rolar? E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Essa questão de voltar é o processo de chuva, né? Que nada mais é do que a precipitação. E a letra C vem ser a alternativa correta. Isso daqui eu até discuti aí numa aula de ciclo d'água na natureza. Estou deixando linkado aqui essa aula aí para que vocês possam assistir e aprender um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então essa daí é a questão. O aluno precisa saber sobre ciclo d'água na natureza e mudanças de estados físicos. Vale ressaltar que a precipitação não é uma mudança de estado físico, tá gente? É simplesmente a água que está lá sob forma de nuvem, ela vai cair, beleza? Então é só isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.